Uma onda de calor atingiu a Roménia e provocou uma seca severa em várias regiões do país. Isto fez com que lagos secassem e colheitas ficassem danificadas, dando origem a uma crise sem precedentes. No condado de Galati, no sul da Roménia, não chove há três meses, o que fez com que o lago Talabacha secasse quase por completo. Os habitantes locais têm-se manifestado preocupados com esta situação. A Roménia deverá ainda registrar perdas significativas nas culturas de milho e girassol, uma vez que as plantas estão a lutar para sobreviver ao calor.